Oi, tudo bem gurizada, vambora, hora da atualização dos assuntos do Internacional, hora de saber o que mais importante está acontecendo no Inter, hora de todas as informações do Colorado, é hora do Top 5, os principais destaques do Inter, a partir de agora, solta a vinheta. Bora então gurizada, antes dizendo para você no seguinte, baixa o aplicativo da OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo e é de graça, gurizada, tu vai ter as informações do teu time do coração pipocando na tua tela sempre que tiver uma notícia importante, melhor aplicativo de futebol do mundo com atualização de todos os jogos que estão acontecendo ao mesmo tempo, vale muito a pena, OneFootball, baixa agora, só que tem que baixar por esse link, está aqui na descrição do meu vídeo, de graça. Não custa nada para ti, baixa agora que vale muito a pena. Eu vou começar tratando aqui das possibilidades de contratações. O primeiro assunto é Alan Patrick, ex-jogador do Internacional, jogou no Inter em 2014, bom jogador, depois ele tem uma carreira de altos e baixos, mas o alto dele mesmo foi nos últimos anos lá no Shakhtar. Esse é um jogador que está sendo disputado no futebol brasileiro, mas o Inter tem vantagem e deve fechar essa contratação. A minha dúvida é a seguinte, estaria ele dentro daqueles moldes de contratar por três meses até a situação se normalizar ou não lá na área de guerra e tal? Eu não gosto disso, eu não gosto disso. Não tem como um jogador se envolver com a causa do clube com três meses de contrato. Se for isso eu não quero. O Alan Patrick agrega, né? Mas não acho que seja a solução dos problemas também. Segundo assunto, o outro jogador que o Internacional está por contratar, que é o Vitão, o zagueiro, né? Há um acerto com o jogador, falta a liberação do seu clube e isso deve acabar acontecendo. O Vitão é um menino ainda, ele tem 22 anos de idade, ele saiu muito cedo do Brasil, saiu do Palmeiras liberado, porque o Palmeiras tem 30 jogadores para cada função. Não há quem você converse perguntando sobre o Vitão que não diga, ó, esse zagueiro é bom jogador. Eu vi, eu conhecia pouco dele, alguma coisa eu conhecia, eu já sabia que era bom jogador. Eu fui buscar muitos vídeos dele, é um jogador de bote, de imposição, lado direito da zaga, é um bom jogador. Essa é boa contratação, essa é uma contratação que vale. Terceiro assunto, Paulo Altuori já está trabalhando no estádio Beira Rio, novo diretor técnico ou coordenador técnico. É muito importante, Curizada, porque o Paulo Altuori, além da experiência que tem, além de dar toda a experiência ao atual contexto do Inter, e eu faço questão de sublinhar isso, porque nós temos uma direção que foi arrogante em não admitir a sua inexperiência desde o começo. Então, cada vez que vier um profissional experiente, que agregue conhecimento a quem não tem conhecimento, eu vou aplaudir. E o Paulo Altuori é um destes. Ele vai trabalhar como coordenador técnico, vai coordenar as áreas que envolvem o grupo de jogadores, departamento médico na ação com o grupo de jogadores, retorno de jogadores de lesão, vai trabalhar em relação às análises de desempenho. Então, é muito bom ter o Paulo Altuori. É muito bom, muito bom mesmo. Acho muito importante ter o Paulo Altuori. Aliás, é o Paulo Altuori quem está indicando o diretor executivo que o Inter está tentando contratar. É o William Thomas, atualmente no Havaí. Ele tem 43 anos de idade. Ele tem um desenvolvimento de carreira importante no Atlético Paranaense. E isso me interessa. Não é um profissional de grande experiência, não é um profissional de ponta do futebol brasileiro que eu queria e acho que o Inter precisa. Mas ele passou junto do Atlético Paranaense, daquele processo que fez o Atlético Paranaense sair de um clube de menor expressão para um clube, olha, o Atlético Paranaense ganhou duas sul-americanas, ganhou a Copa do Brasil. Então, ele participou desse processo e como o Paulo Altuori vai estar junto dele, eu acho que até pode ser um bom nome, tá bom? A outra questão, quarto assunto que eu quero tratar com vocês aqui, o Palácios. O Internacional está liberando o Palácios em definitivo, né? Nos seguintes moldes, né? Que o Palácios não servia para o Inter, nós sabíamos há bastante tempo. Ele está abaixo da necessidade do Inter. Foi um erro. Foi um erro. A própria negociação do jogador agora confirma que foi um erro tê-lo trazido. O Inter avaliou mal. Não era jogador para o Internacional, né? E acho até que não é para o Vasco, mas vamos deixar quieto. O Palácios... O Inter pagou 3 milhões de dólares por ele. Quer dizer, não tinha pago tudo ainda. Agora, o Vasco está pagando 1 milhão e meio de dólares por ele e está assumindo uma parcela de, então, de 500 mil dólares que falta do Inter pagar. Então, em tese, o Inter teria 1 milhão de dólares de prejuízo entre o que comprou e o que vendeu. Mas o Inter fica com 30% do vínculo do Palácios. É o famoso vai que né. Vai que o Palácios explode, é vendido e aí o Inter ganharia, recuperaria pelo menos o prejuízo de ter errado nessa contratação. Outro assunto para tratar com vocês é a Copa Sul-Americana. Que eu não sei se vocês estão dando a atenção que ela merece. Eu não sei se vocês estão dando a atenção que ela merece. A Baldaspa, tu já disse quando o Grêmio estava, tu dizia que era a segunda divisão da América. É! É a segunda divisão da América. Mas é uma competição importante, por vários aspectos. Primeiro, é porque se o Inter ganha, o Inter está na Libertadores da América do ano que vem. Que eu acho que pelo Campeonato Brasileiro não vai conseguir. Segundo, é um título expressivo. Essa história de há 10 anos sem título, acabaria. Ganhar uma Sul-Americana é um título expressivo. Acho bem expressivo. Acho bem expressivo sim. Acho mais importante que a Copa do Brasil, por exemplo. Eu não troco uma Sul-Americana por duas Copas do Brasil. Então vale a pena ganhar a Sul-Americana. Retomaríamos a autoestima colorada, que está em baixa com tudo que está acontecendo. Então acho que valeria a pena. Valeria a pena sim. Tá bom, gurizada? Essas são as informações do Inter. Um beijo para vocês. Hoje tem live. Hoje tem live. Hoje às 8h30 da noite, excepcionalmente eu não fiz na quinta-feira. Estava com compromisso. Então eu prometi para hoje à noite. 8h30 da noite, sejam todos aqui. Tchau!